Olha lá, ó. Aqui tá lá no laboratório de biomecânica da Universidade Federal de Goiás, que é o Cordeiro. E aqui vocês estão vendo uma pontinha com um tubinho zero quilômetro, sem usar nada. E aqui uma que acabou de ser usada, ou seja, ela já tá, como a colega disse lá, já tá entupida, né? Tá cheio do cimento aí dentro. O que é que eu fiz? Peguei uma balança de precisão, ó, o tanto de casa depois da vírgula, ó. Essa é uma balança de precisão utilizada em pesquisas. Então coloquei, primeiro, aqui está limpinha, 1.0. Uma grama, pesa a ponteirinha. Agora eu vou pesar a outra que tá com cimento. 1.3, ou seja, diminui uma da outra, 0.3. 0.3 gramas, que você perde. Você acha que quando você põe na placa de vidro e mistura, você usa tudo que você misturou? Então será que 0.3 gramas sobra ali em cima da placa de vidro? Com certeza absoluta sobra. Então a gente tá pensando errado. A gente tá pensando errado. Não é desperdício, é qualidade. Não é desperdício, é qualidade. Você garante que misturou bem misturado, garante que injetou no lugar certo, beleza. Ah, mas eu vou precisar comprar mais ponteirinha? Vai, vai, ué. Mas você não tá cobrando o seu paciente? Tá. Ou você tá trabalhando de grátis? Ué. Se você... Então o erro tá na formação do seu preço, ué. Tem que embutir a danada da ponteirinha dentro do seu preço. Você tá cobrando. Uma ponteirinha dessa custa mais do que, sei lá, vou chutar alto. 5 reais? Uma? Nunca. Não custa. Certo? Então se você tá fazendo lá a sua coroa, sei lá, o que for, faceta. Não, eu cobro, sei lá, vou chutar um valor redondo. Eu cobro mil. Cobra mil e cinco, então. Pra você não perder seus 5 reais da ponteira. Ué, puta lá, merda, né? Tchau, tchau.